Eu acredito que a gente possa chegar a isso. E a perspectiva da Escolinha do 28 de janeiro é chegar na primeira divisão com essa equipe? Já começou na terceira e vai chegar na segunda e é a primeira? É, esse é o nosso pensamento, Ademir. Nosso pensamento é buscar esse primeiro acesso para a segunda divisão, depois buscar o acesso para a primeira. Esse é o nosso alunos aí com a molecada. Quantos alunos você tem na sua Escolinha hoje, treinando diariamente lá no Clube do 28 de janeiro? É, Ademir, a gente vai dar a continuidade, quando que vem jogar a taça novamente no sub-17, que é fácil ficar. Boa sorte em você, bom trabalho para você, porque o seu trabalho é grande aí no futebol de salão da nossa cidade de Apucarana. Espero muito o futuro. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.